Linha de Luz, capítulo 2. Vê como vives. E chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Obrigado. Obrigado.